O meu piquenique vai ficar incrível, eu tô jogando aqui no servidor e decidi fazer um piquenique, o problema é que ninguém veio Mas não tem problema, quanto mais comida sobrar é melhor pra mim Eu tô fazendo um monte de sanduíche de queijo, esse aqui é o segundo, agora mais queijo, mais queijo, mais queijo, salada, terceiro E assim talvez eu consiga matar um pouquinho da minha fome Ai ai, coisa boa, eu adoro sanduíche de queijo Eita, mas... Oi Xinguilau O que? Mas o que que é isso? O Jumbra dropou um papel aqui em casa e foi embora, eu não entendi nada Um pra você Mas o que que é isso rapaz? Ele entregou um folheto aqui na minha casa, folheto na casa da Fernanda, outra jogadora aqui no servidor E agora ele tá indo entregar em outra casa? Como assim? O que que é isso? Ai ai, mais um também agora na casa do Sandega Sandega, Sandega Ah, o Sandega tá muito ansioso por isso Sandega, Sandega Meu Deus, finalmente chegou, entrega logo, Jumbra Então o Jumbra entregou aquele folheto misterioso pro Sandega, que tava muito ansioso pra isso Isso, isso, isso Não posso acreditar, isso finalmente chegou O meu precioso Peraí, agora que eu não tô mais entendendo nada Que porcaria de bilhete que é esse? Deixa eu ver do que isso se trata Baile de máscaras? Ué, como assim? Ó, Jumbra Bobão Como assim baile de máscaras? Eu não entendi Você tá jogando esse monte de papel escrito baile de máscaras? Que informação é essa? Ué, Xenglau, você não tá sabendo? Vai rolar a maior festa do servidor de todos os tempos Mas só tem uma coisinha, tem que ir fantasiado Ah, festa? Eu não ligo pra essas porcarias Ó, pode rasgar esse meu bilhete que eu não vou Eu quero só saber de ficar aqui em casa comendo Festa é muito chato Baile de máscaras, ai, que porcaria Eu não vou nessa porcaria Nem que me paguem, rapaz, eu odeio festas Meu Deus, finalmente, finalmente chegou Eu estava muito ansiosa Mas que gritaria que é essa? É na casa da Fernanda, a garota que eu gosto Caramba, quer dizer que a Fernanda tá indo nessa festa, é? Ah, vai sim, ué E ela tá bem animada, hein? Então quer dizer que ela vai pra essa festa É, e eu fui convidado, não fui? Foi, mas você devolveu o convite Tchau, tchau Não, rapaz, e aí, peraí, peraí, ô Jumbra E devolve aí, meu irmão Agora, eu tô com muita vontade de ir Nossa, eu acabei de lembrar, eu amo festas, eu adoro É fantasia, é? Caramba, pode me dar aí, meu filho Você é bem esquisito, hein, Xinglau Eita, caramba, nem acredito que eu fui convidado E onde que vai ser essa festa, ô Jumbra? É, então, vai ser na casa mais chique do servidor Ou seja, tem que estar com uma fantasia bem cara e bem bonita Ah, entendi Bem, como a Fernanda vai? Com certeza, ela vai bem bonita Eu preciso arranjar a melhor fantasia de todas É, e apenas quem tem dinheiro consegue comprar uma fantasia bem legal Ah, não Eu preciso de uma fantasia também, galera Pra Fernanda se apaixonar por mim naquela festa Tá bom, Xinglau Como eu sou teu amigo, eu vou te ajudar, me segue Então eles me levaram pra uma loja Para a cafeteria Caneco Ô, galera, por que vocês me levaram aqui? Ô, Xinglau, aqui ele vende as melhores máscaras O quê? Fred, você tá vendendo máscara agora? Na minha época, você vendia sanduíche de queijo Olá, garoto Mas eu ainda vendo Ah, que delícia Eu adoro, eu adoro, eu adoro Me dá tudo Parece que eu desmontei ele todo Um diamante É... Fred, depois eu pago A gente não veio aqui atrás de sanduíche de queijo Pode pegar É, a gente veio atrás de máscaras Pro baile que vai acontecer Ah, sim, sim, claro Eu estou sabendo Eu também fui convidado Ah, até você Ah, que legal, Fred Tô até usando minha máscara já Ah, mas essa máscara é muito ruim Ela parece seu rosto O problema é que a gente não tem máscara nenhuma E lá é um lugar muito chique A gente tem que ficar bem bonitão Ah, mas aqui eu faço no precinho bacana Ouro que não me falta Por favor, me veja sua melhor fantasia Tchau, meu ourinho lindo O Jumbra fica muito triste em gastar seus ouros Ele é viciado em ouro Pegue aqui, garoto Maravilha, muito obrigado Aí, agora é sua vez, Sandega Vai logo Aí, não precisa empurrar Ô, Xinguiló, pera aí Será que você podia me emprestar alguns diamantes? O quê? Emprestar diamantes? Ah, Sandega, você sabe que eu já não tenho muitos Não, já já eu te devolvo Ah, tá bom Ah, eu tenho apenas um Eu vou ter que emprestar pro Sandega Porque ele é meu melhor amigo Pega aí, Sandega Muito obrigado Me veja, é sua melhor fantasia Pegue aqui, garoto tartarunga Valeu, valeu, valeu Muito obrigado O quê? Sandega, devolve meu diamante Você falou que ia devolver outro depois Ai, eu não acredito Como eu caí nessa Olha só A Fernanda tá ali Ai, eu sei Eu fui inocente Eu realmente achei que ele ia me devolver outro diamante Meu Deus Como você caiu nisso? Você é muito bonzinho, Xinguiló Ai, não me fala isso Eu já sei Pede Me vejo a sua melhor máscara Ah, que bom Você também vai na festa pelo visto Ah, isso me deixa cada vez mais ansioso Não vejo a hora de comprar minha máscara também Eu só deixei você furar a fila Porque... Ah, porque é você, né? Esse vídeo tá muito bom, não tá, maninho? Então me explica uma coisa Por que que ainda você não deixou o like? Alerta de desafio Deixa o seu like e se inscreva no canal Pra gente pegar um milhão logo Antes que eu acabe com o Xinguiló EXE O Xinguiló reverso E... Valendo Vai, deixa o like E... Prontinho E aí, conseguiu? Volta pro vídeo Garotita Pegue Esta é a última máscara Muito obrigada O que? Como assim, Fred? É... Você tava brincando, né? Aquela ali não foi a última máscara, não Você tá tentando me testar Não, garoto Elas realmente acabaram Ah, não, 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 não Ah, eu preciso de uma máscara Pra ir na festa, Fred Você não entende É uma festa de máscara Só pode ir quitar de máscara E isso você não viu? A Fernanda tá indo Eu preciso de uma Sinto muito, garoto Mas agora eu vou fechar Ah, não Não faz isso comigo, não, Fred Ah, ninguém merece Ah, não Eu faria de tudo Pra conseguir uma máscara Eu pago o preço que for É, o que foi, garoto? Você paga o preço que for? É, isso aí que você ouviu O problema é que no momento Eu não tenho dinheiro nenhum Mas quando eu tiver Eu pago o preço que for Quem aí tiver uma máscara no servidor Pode me dar, hein Eu pago bem Ih, acho que agora o Fred vai cair na minha Garotito Me siga Eu tenho o que você precisa O quê? Tenho o que eu preciso? Isso, isso Mas fala embaixo É segredo Ah, porque você me levou aqui nos fundos da loja, Fred Ah, eu não vou nem perguntar Agora Como você já sabe Nós vamos para a minha loja secreta O quê? Para a sua loja secreta? Para quem não sabe O Fred tem uma loja secreta Onde vende os melhores itens Lá vou eu Eita Fred, me espera aí Ai Eu nunca me acostumo com isso, Fred Deixa de ser fresco, garoto Ah, mas eu não entendo Por que você tem que ter essa loja secreta? Para vender itens secretos Ah, itens secretos Mas eu não quero nenhuma máscara secreta Só me vê uma máscara bonitinha Para mim e para o baile logo Eu tenho apenas mais uma máscara Uma em que nenhum outro jogador ousou usar E está neste baú Ai, que medo, meu Deus do céu Está preparado, garoto? Eita Mas que máscara mais bizarra é essa, Fred? Olha só Máscara EXE? Meu Deus do céu Eu não posso ir para a festa Com uma máscara feia dessa De madeira Mas Cuidado, garoto Há rumores Que essa máscara desperta o pior nas pessoas O quê? Isso aí é papo furado, Fred Depois eu te pago Que agora eu estou sem dinheiro Ai, máscara EXE Que nome horrível Mas fazer o quê? É a única coisa que eu tenho para vestir Mas Singlau Cuidado Cuidado Ah, finalmente Já estou chegando aqui no servidor Olha só A casa do Sandega Ah, eu quero muito ver Como eles ficaram com a fantasia deles E também Eu quero muito mostrar a minha Olha só Ali está o Jumbra E ali está o Sandega É, e aí eu roubei o diamante do bobão E eu comprei minha roupa Opa, galera Estão falando sobre o quê? Não, Singlau Nada Não é nada não, gente Só está apenas comendo Ah, que maravilha Eu gosto de comida também Eita E eu reparei Que vocês estão muito bonitos Olha só Vocês estão elegantes O Jumbra está com uma máscara Super incrível E o Sandega também Nem parece o Sandega Com essa roupa Ele está muito bonito É, a gente está bonito mesmo Mas mostra a sua roupa aí Ah, então Meio que eu só consegui comprar Essa máscara Porque vocês compraram Todas as outras máscaras Na minha frente Meu Deus Que máscara ridícula, Singlau Você não pode ir no baile Com essa máscara tosca Ela é muito feia É, você tem razão E olha só o nome dela Máscara E-X-E Ai, ai É E-X-E mesmo Dá medo Caramba, nem vista isso, Singlau Senão você vai dar medo Em todo mundo lá na festa Espera aí, Singlau Eu tenho uma outra máscara reserva Me segue Eita Que maravilha Caramba O Sandega é um amigãozão Ele vai me emprestar Uma máscara melhor E eu vou poder jogar Essa porcaria no lixo Isso aqui é muito feio Ô Jumbra Eu vou zoar aquele amigãozão Entra aí, entra aí Rápido Ih, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma trap Patrolar ele Ô Sandega Cadê a máscara Que você falou que ia me emprestar? Tá aqui nesse baú, Singlau Vem pegar Eita maravilha Eu vou pegar Ai Isso, o burro caiu Ah não Que lugar é esse? Eu tô em uma prisão Por que vocês fizeram isso? A gente tá fazendo um favor pra você, Singlau Essa máscara é muito feia Você só vai passar vergonha desse jeito Caramba, Singlau Você tem que agradecer de ter um amigo tão bom Igual o Sandega É, eu sou muito bom mesmo E Jumbra, vamos indo pra festa Vamos Ah, essa não Eu não acredito Eu sou muito burro Eu sempre caio nessas coisas E o pior de tudo É que eu não consigo nem fugir daqui Socorro Socorro Ah não Eu não tenho nenhum item Tenho só essa máscara porcaria Que não serve pra nada O que? Fernanda Você ouviu, né? Você me ouviu gritando Ah, eu sabia que você me amava Meu Deus Como você caiu nisso? Ah, eu sei Eu sou muito burro Mas por sorte Você é o amor da minha vida E veio me salvar E agora A gente vai pro baile juntinho Meu Deus Você é muito bonzinho, Singlau Ah, não, 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 não Fernanda Ah, que saco Ela realmente me deixou preso aqui E agora Não tem como me escapar Ah, eu realmente sou um perdedor Agora Tá todo mundo indo pra festa E eu tô aqui sozinho E o pior de tudo É que eu tô sem nenhum item Só com essa máscara Se você tem uma ideia De como eu posso fazer Pra fugir daqui Comenta aí embaixo Porque eu realmente Não sei o que eu posso fazer Ei Ei, ei, ei Hã? Pera aí Tem alguma coisa me chamando? É, eu tô falando com você Ah, não Tem alguém aqui no meu quarto Só pode Aqui na sua mão, bobão Sou eu A máscara Ah, não Não, 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 não Uma máscara tá falando Ai, Fred Você colocou algum robô nesse negócio? É uma trollagem ou é o quê? Não Deixa de ser besta Eu falo mesmo Eu sou mágica Eu falei pro Fred Que não queria Essas porcarias mágicas O que que você quer? Máscara aberração? Você é coisa da minha cabeça Você não deve tá falando mesmo Se você quer escapar e se vingar Me veste Ah, não Não, 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 não Não vem com essa história De eu te vestir E você vai me dominar Ou alguma coisa desse tipo Eu já peguei raiva dessas coisas Vai ser bem rapidinho Você vai ficar forte Vai se vingar Ai Ela tá me deixando tentado Ai, eu preciso Não, Xinglau, calma Você nem sabe se é verdade Xinglau Eu escolhi você Agora você é meu Ai Tá bom, tá bom Eu não acredito Eu vou vestir a máscara EXE Então bem no momento Que eu fui vestir a minha máscara Ô, bobão Só pra garantir que você não vai fugir Pera aí Não, não, não O Sandega tá botando obsidian Prontinho Agora eu posso ir pra minha festa Ah, agora ele vai ver Máscara Ah, e agora ele vai ver Eu vou vestir a minha máscara Ah, e ela grudou na minha cara O que ela tá fazendo? Isso, isso Ah, não Aí, prontinho Pode me tirar O que é tirar você? Pera aí O que você fez comigo? Eu transformei você na sua versão EXE O quê? Ah, não Agora entendi o seu nome Máscara EXE Mas... Ah, eu não acredito O que você fez? E agora, o que eu faço? Tudo o que você quiser O quê? Eu posso fazer o que eu quiser? Não, ela deve tá mentindo Eu quero escapar daqui Eu só preciso tentar quebrar essa grade É isso? Sai da minha frente, parede! Ah, eu não acredito Eu quebrei tudo muito rápido Então, essa é a força dessa máscara? Eu acho que eu gostei E além de tudo Parece que eu consigo voar também É literalmente uma versão EXE minha Eu preciso testar algo Eu consigo me teleportar Eita! Parece que eu tenho poderes de me teleportar também Ah, que maravilha! Agora, deixa eu dar uma olhadinha nessa festa Eu vou olhar aqui pela janela e... Olha! Parece que o Sandega e o Jumbra Estavam lá curtindo a festa Ah, é verdade, ele tava feio pra caramba Ah, o quê? Eles estão me chamando de feio Agora, eles vão ver quem é feio Ih, parece que a Fernanda tá ali É, eu vou me vingar deles Mas antes, eu vou falar com a Fernanda Opa, Fernanda, tudo bem? Me atrasei, mas eu cheguei Nossa, como você tá bonitão Tem algo diferente em você? Você parece menos bobão? Ah, que bom que você gostou É, é meu perfume novo, sabe? E eu também mudei um pouquinho o meu estilo E agora, Fernanda Vamos dançar Então eu fiquei dançando com a Fernanda um tempão Algo que sem essa máscara eu jamais iria fazer Ah, eu tô gostando disso, rapaz Olha só Olhem para a gente Isso, isso Esses dois se quebram muito Caramba, são os melhores da festa Pera, tá todo mundo me olhando Ah, é muito bom Eu sou muito bem Eu sei disso Pera, não tão olhando pra mim Tão olhando pra aqueles dois ali Toma, toma, toma a dança Toma, toma, toma a dança Ô bobão Quem você acha que é pra vir na minha festa E dançar mais do que eu? Ah, é o quê? Ah, então você não tá me reconhecendo, não é? É, eu nunca vi mais seio que você Parece que o Sandega tá com ciúme Só porque eu tô dançando E tá todo mundo me olhando Ele tá ficando com raiva Que não é o melhor dançarino da festa Agora eu vou te mostrar como dança É, é assim que se requebra Uh, deixa os dois dançarem, Sandega Você é horrível O quê? Ruim é você E você também E você também, ô Fred Os três são ruins Ah, ele tacou um monte de houve em mim Ah, fica tranquila, Fernanda Porque agora eu vou me vingar dele Eu já volto, tá? Fiquem aí É hora da minha vingança Ah, do jeito que ele é bobão Ele não vai fazer nada como sempre Então parece que aquela ali é a casa do Sandega Agora ele vai pagar E com meus poderes E, X, Z Eu transformei toda a casa do Sandega Em feno É, agora sim E agora que eu transformei toda essa porcaria de casa em feno Isso significa que tá muito mais fácil de tacar fogo E nada melhor do que eu chamar um amiguinho meu Um guest Isso, isso O quê? O quê que você fez com a minha casa? Eu transformei em feno Meu Deus, pode tirar isso aqui agora Tira, tira, tira Eu não tenho mais nada Olha a minha casa Agora você vai pagar Fica exatamente bem aí onde você tá Que meu amiguinho tá chegando O quê? Ai, tem um guest na minha casa Tira isso, Xinglau Por favor, tira, tira Nem pensar Agora você vai pagar por tudo que você fez Ai, para Tá pegando fogo Eu tô pegando fogo Eu não fiz nada não, Xinglau Isso É isso que você merece Eu transformei até seu aquário Onde tava seu pet A tartagura Para, seu guest Para Não Eu não acredito Que raiva Isso Isso Olha o que eu fiz com a casa dele Pegou tudo fogo Ah, do jeito que eu gosto Agora vamos voltar para aquela festa chata Porque a minha namorada me aguarda Prontinho, Máscara A gente já se vingou do Sandega Agora vamos voltar para a festa Isso, Xinglau Você está fazendo tudo certinho Ah, que legal, Máscara Se não fosse por você Nada disso Está acontecendo Muito obrigado Ah, sem essa Máscara Eu não seria ninguém Eita Parece que a Fernanda Tá chorando em um canto Ela deve tá triste Porque o Sandega Tá com ovo podre nela Ah, Fernanda Vem cá Não fica Ui Você tá fedendo de ovo podre É, eu sei Não precisa ficar falando isso Não, não, não Mas você tá muito fedida Eu não gosto de garotas fedidas Ai, você fedida desse jeito Acaba ficando até feia Mas sabe de uma coisa? Eu não gosto mais de você Sai dessa festa É, eu sou mesmo Ainda bem que reparou Peraí O que eu tô fazendo? Nada, nada Você não tá fazendo nada Você tem que ser mal Oi, Xinglau Caramba Você tá bonitão mesmo, hein Ah, Jumbra Eu acabei de lembrar de uma coisa Você tinha ajudado o Sandega A me prender naquele porão Não é mesmo? Ah, sim E o que que tem, Nubizinho? É que agora você vai pagar Teleporte Hã? Eu acabei de teleportar ele No porão do Sandega Eu não acredito Alguém me ajuda Alguém me ajuda É claro que ninguém vai te ajudar, manézão E ainda por cima Daqui cinco segundos Toda essa lava vai te fritar O que? Não, não, não Isso Mais uma vingança completa Agora Eu preciso me vingar do Fred Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Pra quem acompanha o canal Já sabe que o Fred me vende itens super caros E a maioria das vezes nenhum funciona Ou até mesmo são mágicos E me dão poderes estranhos Ei E por isso que aqui na minha mão Eu vou invocar Dinamites É Caramba Essa festa está muito legal Ô Fred Olha pra cima Hã? O que? Toma isso Que isso garoto? Não, não, não Garoto Eu falei que era pra você tomar cuidado com esta máscara Isso A minha vingança agora está completa E ainda eu virei o Xinglao EXZ Então eu voltei pra minha casa Ai, ai Máscara linda A melhor coisa que eu fiz foi ter conhecido você Agora é melhor eu me destransformar E... Prontinho Eu vou deixar ela bem guardadinha aqui no meu baú Pra quando eu precisar Eu usar ela de volta E pelo jeito eu consegui me vingar de todos meus amigos Ó Ali era a casa do Sandega Porque ele perdeu a sua casinha Ele está muito triste Ah, pera Eu fiz isso com ele? Não, não Não é possível Eu não deveria ser tão mal E... Aquele ali é o Jumbra? Ele também está muito triste Porque eu prendi ele naquela prisão E alguém roubou todo o seu ouro Enquanto ele não estava olhando Ai, tadinho Ai, isso não foi nada legal E... Pera aí Aquela ali é a Fernanda Ela também está muito triste Porque eu falei que ela fedia ovo podre Ah, não Não chora, não Ah, você é um monstro Olha só o que você falou Eu estou muito triste com você Não, eu fiz errado Eu não acredito nisso Não, não, não Isso não foi minha culpa Foi tudo culpa dessa máscara Ai, máscara Por que você me fez fazer essas coisas? Porque você é muito bonzinho Para de ser bobão Não, não, não Eu não quero mais você na minha vida Mas eu quero você, Xinguilau Não Eu vou me livrar Eu vou me livrar dessa máscara para sempre Tchau, máscara Eu vou jogar você pela varanda Prontinho Ah, agora Isso nunca mais vai acontecer Eu vou até dormir um pouco Eita O que é isso? Desista, Xinguilau Você achou que seria tão fácil assim? Ah, não Não, 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 não Eu joguei você pela janela Pera Eu tenho um jeito melhor De me livrar dessa máscara É só eu pegar um balde de lava Cavar um buraco no chão Aqui dentro eu dropo a máscara E agora Toma lava Prontinho Agora eu acabei com Ah, não Não, 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 não Ela é antifogo Tá de brincadeira Ela tá aqui ainda Ai, meu Deus Não, 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 não Eu preciso me livrar dela Eu preciso me livrar dela Já sei Aqui tem a caverna mais profunda do Minecraft Ah Prontinho Tô aqui na caverna E reza a lenda que nesse buraco Existe a única bedrock quebrada no jogo É, ela tá aqui É um buraco imenso Que dá lá no void do Minecraft E tudo que você joga aqui Você perde pra sempre Não Não faça isso Não faça isso Agora É o seu fim Aí Não Oh, maravilha Agora eu acabei com aquela porcaria de máscara E foi muito fácil Foi só eu ter jogado no void Ai, como eu sou bobão Ei Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, não Máscara EXE Como você voltou? Porque eu decido as regras por aqui, Xinglau Não, não, não Eu não acredito Eu preciso me livrar dessa máscara logo O que eu faço? O que eu faço? Você tem que entender que eu não quero mais você, máscara Eu vou deixar você aí no chão E quando eu acordar, você tem que ter sumido Vai sonhando, bobão Ah, não, não, não Xinglau dorme Isso é um sonho Isso é um sonho Isso é só um sonho Então no outro dia, aqui no servidor da Bauer Gang Ai, ai Bom dia, servidor Caramba, eu tive um sonho muito maluco Que tinha uma máscara e... Pera aí Eita Ela não tá mais aqui Isso significa que foi tudo um sonho Eu não acredito Eu me livrei dela Ou foi um sonho, eu não sei Não importa Eu só sei que eu tô muito feliz Muito obrigado por assistir até aqui E... Porém, ainda as coisas não tinham acabado Eu não tinha me livra... Eu não tinha me livrado da máscara Como eu realmente achei Agora você já era, Xinglau Tchau